E a gente vai continuar o nosso passeio pela região da Champagne E hoje eu estou aqui em Eperney A gente vai sair de bike para conhecer toda a região dos vinhedos Vamos lá? Olha só que legal Aqui eu estou no meio das vinícolas E aqui atrás de mim a gente tem a vinícola da Moua Chandon Ali na frente da Banclicô Logo do lado da Mercier Então é um mar de vinhas, de grandes marcas E a gente está aqui no meio Aqui a gente chegou na cidade de Ovilier Que é onde o monge Dom Perignon inventou o Champagne Então aqui tem uma igreja aqui atrás de mim Que é onde está o túmulo do Dom Perignon E a gente vai conferir lá dentro Bora lá? E aqui é o túmulo do Dom Perignon Então ele morreu em 1700 aqui Bom, essa pedalada toda me ajudou a Chandon deu uma baita de uma sede e uma super ideia. Vamos lá pra minha cozinha que eu vou mostrar pra vocês uma receitinha muito bacana. Bora lá! Pra fazer o Kier Royale, a gente só vai precisar de uma flûte, que é como a gente chama a taça pra espumante. Aí a gente coloca mais ou menos um terço da taça de creme de cassis e completa com o espumante da nossa preferência. Se você quiser fazer ainda algumas firulinhas, é só colocar uns moranguinhos, como eu estou fazendo aqui. Mas a receita original não leva nenhuma fruta. E o nosso Kier Royale tá pronto. Tchim, tchim! Música Legenda Adriana Zanotto